Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney, hoje a gente vai reagir a Black, o escolhido música do Michael Kaiser aí, do Brewrock. Essa música aqui foi um donate no canal, tá bom? Foi a música do Matheus, ele falou Salve, mano, Rodney, reage a música do Michael Kaiser do Black, o homem é a gente fazer beats incríveis, também faz músicas muito boas. Muito obrigado, Matheus, pelo donate, desculpa pela demora pro react, tá bom? Tava o canal meio parado aí essas semanas, tá bom? Acontece, vida adulta, certo? Caso de novo por aqui no sexto canal, se inscreva aí nesse like também que me ajuda bastante, tá bom? Deixe comentarizinho aí pelas músicas que eu não reagei aqui no canal ainda, se não, mas eu tava parado, ou alguma coisa que eu não conheço ainda, pra eu reagear aqui no canal, sempre olhe os comentários de vocês, tá bom? Pra reagir as coisas aqui do canal, e caso quiser pedir uma música, vai me lembrar aqui do canal, todos os links estão aí embaixo, certo? Pra virar membro aqui do canal, a partir de 5 reais, vai me pedir uma música a partir de 10, então caso tenha interesse, dá uma olhadinha, quase batendo 30 mil inscritos, se inscreve aqui, vai me ajudar bastante, também tá bom, tô quase uns 30, falta pouquíssimo, e vamos reagir a música. E vamos sim? E vamos sim? Sei que não pode entender Se é bacalada Se é o Kaiser e Peter Rejecutar Patético Nem ser um boy no comando Meu parceiro O egoísta e tal Te devo desculpas, perdoe A arrogância minha Vai tirar tudo de mim Que gracinha Saiba eu tô confiando em você Me decepciona e hoje Aqui dentro existem dois reis Escolhendo em qualquer vão ser Eu tô ansioso pra te esmagar Então heróizinho É melhor se preparar Tá começando o meu chão O minuto de brilha chegou Já despertaram o meu legal Passa uma chuva de gol Sei que é de um presente Vinhando por Deus Sei que a força existe Perandor e eu sou eu Imperador 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 só existe um E todo mundo aqui sabe quem é Carioca Imperador O único Tá bom? Imperador Meta visão? Não falaram pra mim uma vez que Bruroc não tinha coisa de superpoder Mas tem superpoder Então Bruroc tem alguma coisa Tipo Mística Sei lá Eu achei que não tivesse Não sei Deixa nos comentários aí Você sabe que realmente eu não sei Me falaram de uma vez que não tinha Tinha tipo Sei lá O Ice Shield 21 Que é o de filme americano Gosto muito Tem o Devil Battle Ghost Tem os poderes todos Mas são poderes só na cabeça deles Mas na verdade Eles não tem poderes Em campo né Mas ele falou assim Eu sei usar isso aqui Você também sabe usar isso Então tipo assim Parece que tinha algum tipo de poder Na verdade né Ficou a dúvida Que me ama Fala a boca O perdido é você O It-Boa conseguiu me vencer Mas o pessoal só se me devia Um herói sem o Noah Que acaba contigo Você levanta como um zumbi Não sabe quando desistir Do que é impossível te destruir Só que pra mim Você veio nesse dia Por isso que eu cravei Essa razão na minha carne Pra me lembrar que não é nada Esse mundo que me empare A me lembrar de quando eu era Apenas um score Sendo chutado todo dia Como um monte tão bom Sem nós, sem amigos Só o futebol na fé Então velho não ouse tirar esse de mim Você nunca foi o pai Uma proposta recebi Na Europa jogar Foi onde eu conheci Então não sabe se vá Dizem que crer impossível É coisa de criança Ele destrói seus sonhos Aumenta desesperos Então vem a comigo Que a real é o salvo Você toda vez que cai Ser intriga Ele causa um impacto Flores eu odeio Assista com risco Então se agonete eu deixo ele contigo Só me faça a bola que eu tô te pedindo Cala a boca porra Você que é um lixo Eu espero o jogo inteiro por isso Então que papo e sentido Jogando de merda Digno de fera Apanhando sombras Como mulher Que se foda herói Que se foda tudo Os vagares me marcam Com topo e tudo Tudo que eu preciso é desfaz Vou te dizer assim como eu faço Como impossível Começo de errar E a gente marca Desenvada ou paga Olhando na frente do mundo Heróizinho eu juro Que eu vou te matar Tá começando o meu show O meu suti brilha chegou Vai despertar o meu regal Vai ser uma chuva de gol Sei que quer ter um presente Vem do fudil E sei que a força existe Verão com ele eu sou eu O imperador O escuridor Sou eu Meta a história O heróizinho não vai ter em si Vai ficar Em domínio de mim Toda essa legenda É domínio de Sir Luxy Nome de James Técnica aqui Música, voz, letra e instrumental Do Black Mix Master Do Sam James Usual aí Edição Do Aizawa E Tiro Caruso Kuro, Beto, Dance E Cgz Também do TH Estação do Akazin Legenda de do Luxy Como já dito Música muito boa aí Do Sir Black Literalmente do Imperador aí Nesse caso Porque Kaiser É Imperador em russo Em alemão É a palavra Kaiser né É Imperador Acho que é em russo Mas Imperador Como eu falei Só tem um De qualquer modo Música muito boa Bem agitada Bem mostrando a personalidade Do personagem no começo E chega uma parte Onde vai mostrar mais A história dele De infância e tudo mais Ficou um pouco Mais dramática né Mas até na letra Muda um pouco O tom da música O jeito que ele interpretou Ele também foi muito diferente Ficou bem bonito Muito bem escrito Muito bem feito Realmente a letra Então saiu dessa parte Mais de Eu sou fora Eu sou pica Eu não sei o que Para contar um lado mais Sensível Entre aspas dele Mais dramático Contando um pouco Da vida dele Mas depois ele voltou Tipo Eu sou no campo aqui Né Eu sou foda E é isso Passa a bola E vambora Caralho Entendeu Mas muito interessante Deu essa Foi para um lado Foi para o outro Estou nesse alto Voltou para o Veipras Para montar a história E voltou para o alto De novo ali no final Para continuar falando Porque ainda assim Ele é o escolhido E tudo mais né Música muito boa Instrumental muito bom Clipe lindíssimo Estupidamente bem editado Tá bom Obrigado novamente Quem mandou o donante Aqui no canal Certo E também Caso você queira Ser um imperador Se inscreve aqui no canal No caso Batendo 30 mil inscritos Foi muita diferença Para mim Se inscrever Deixar um likezinho Deixar um comentário Também ajuda muito No engajamento E deixe um comentário Pedindo alguma música Vira membro aqui no canal Tem todos os links aí embaixo Tá bom A partir de 5 reais Você vira membro A partir de 10 Você pede uma música Aqui no canal Dá uma olhadinha Tudo certinho Na descrição Tudo explicado Tá bom É isso Até o próximo vídeo Valeu